Mas o que é mais bonito, porque eu vim até aqui, é por conta dos trabalhos. Mesmo você, com a tua empresa, eu lembro, pequenininha ainda começando, você começou a ajudar pessoas, fazendo trabalhos sociais aqui em São Paulo e pelo Brasil. Um dos lugares foi na Amazônia, que você fez um trabalho lá. Explica um pouco desse trabalho que você fez lá. Eu tenho um trabalho social no meu dia a dia, porque eu coloquei um propósito no meu coração. Eu acho que tudo que a vida vem fazendo comigo, eu tenho que ser grato de uma forma. Então, assim, eu recebo histórias de pessoas que muitas das vezes estão passando por uma dificuldade. Por exemplo, a quimioterapia é muito carente e aí precisa de uma peruca. São várias histórias. Esses dias eu atendi uma moça que ela sofreu uma agressão a ponto de levar oito pontos na cabeça. Eu amo a Ussus, mandou pra gente aqui. E aí eu fiz a reconstrução do cabelo dela. Então, quando você começa a viver com histórias, você começa a entender de que você não faz apenas um trabalho, digamos, lógico, é lucrativo, é lucrativo, mas que você tem um diferencial na vida das pessoas. E as minas favorecidas, se você puder fazer um pouquinho, eu não posso ajudar muitas pessoas. Claro, eu tenho uma equipe, eu tenho um trabalho, tenho pessoas aqui, são quantos profissionais? 36 profissionais envolvidos que precisam pagar as suas contas. Então, se eu ajudar todo mundo, eu não consigo. Mas aquelas pessoas que a gente consegue, com certeza, é feito com o maior carinho e um trabalho diferenciado. Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de doação de cabelo, eu não posso fazer como fosse doar uma roupa. Escolher uma roupa e encaixar. Entendi. Vai atrapalhar alguma coisa? Não, pode falar. Eu tenho que escolher aquilo que combine com a identidade dela. Então, essa doação é como se fosse doar uma cirurgia plástica. Você concorda que não pode ser um improviso? Não, claro. Então, eu tenho que avaliar como era o cabelo dela antes da queda, qual o tipo que ela usava, o jeito que ela repartia o cabelo. E você tem profissionais que entendem disso aqui dentro, né? Exatamente. Então, por que eu não, assim, ah, seu trabalho social tá em algum núcleo, tá em algum hospital, tá em algum... Porque o meu trabalho social, a melhor maneira de realizar ele e, de fato, transformar a vida da pessoa carente, é aqui dentro. Eu tenho tudo. Tá, e da Amazônia, como foi feito? Da Amazônia, eu tenho uma semente da Amazônia aqui. Tem? Uma das mulheres que eu fui lá, eu fui na Amazônia ensinar mulheres escalpeladas a aprender a fazer as próprias perucas. Uma delas se destacou muito, trabalhou durante 10 anos nessa ONG. Que legal. A ONG continuou girando com outras peruqueiras, ela precisou de uma oportunidade, foi a que mais se destacou. Queria vir a São Paulo, já também é um trabalho social, pra poder mostrar o talento dela. Eu precisava de uma pessoa trabalhando nessa área, contratei ela. Hoje eu tenho uma mulher escalpelada da Amazônia, sendo uma das minhas melhores profissionais de cabelo.